Amigos do programa Momentos de Reflexão, segunda-feira, 12 de julho, e nós vamos meditar no Evangelista Mateus, no capítulo 10, os versículos 34 e seguintes, e o capítulo 11, o versículo 1. Não vim trazer a paz, mas sim a espada. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos, Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer a paz, mas sim a espada. De fato, vim separar o filho de seu pai, a filha de sua mãe, a nora de sua sogra. E os inimigos do homem serão os seus próprios familiares. Quem ama o seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem procura conservar sua vida, vai perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim, vai encontrá-la. Quem vos recebe, a mim recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem der um copo d'água fresca a um desses pequeninos, por ser meu discípulo, em verdade eu vos digo, não perderá a sua recompensa. Irmãos e irmãs, pôr-se no seguimento de Jesus Cristo, é dispor-se de carregar a cruz em cada dia. E a palavra de Jesus é animadora e confortadora para quem vos recebe, a mim recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou, ou seja, Jesus dizendo do seu Pai. E a vida de amor ao próximo não é marcada pela quantidade, mas pela intensidade. Aquele que der um copo de água a um desses pequeninos não perderá a sua recompensa. O que vale a pena na vida é amar com sinceridade. Quem ama o seu Pai ou sua Mãe mais do que Jesus não é digno dele. E só podemos aceitar essa mensagem do Evangelho se acreditarmos que Jesus é, de fato, o Filho de Deus. Seria um absurdo um simples ser humano apresentar-se com essas pretensões. Ele exige de nós a aceitação completa e que o coloquemos em primeiro lugar em nossa vida. Afinal, somente Ele e a Ele podemos transformar e nos libertar de tudo o que nos escraviza e darmos uma vida nova na felicidade e na paz. São fortes as palavras de Jesus, mas não temerosas, pois elas nos desarmam de nossas seguranças humanas e nos fazem confiar muito mais na pessoa dEle. Jesus carrega a sua cruz com muita sabedoria. Vence o reino da morte, do egoísmo e é uma tarefa muito difícil para os seus discípulos e para todos nós que não sabemos carregar devidamente as nossas cruzes. Vejamos, irmãos, que Jesus afirma carregar a cruz, perder a vida. E Jesus convida-nos não a estarmos preocupados com nossas questões egoístas e supérfluas e supérfluas de nossas vidas e com as necessidades do próximo é que nós devemos estar sempre preocupados. Com esse gesto simples, como o de oferecer um copo d'água e, se for necessário, oferecer a nossa própria vida, assim como fez Jesus. A lógica deste mundo, os projetos dos poderosos não entendem esta proposta de Jesus. irmãos e irmãs, parece que Jesus está muito preocupado em transmitir até a violência, como se nós não tivermos cuidado, nós podemos interpretar esse trecho do Evangelho. Quando Jesus fala de divisão, de espada, não é querendo que nós utilizemos isso nesse sentido como nós acabamos de ouvir. Mas é justamente Ele está nos chamando a atenção para que nós tenhamos a capacidade de fazer uma opção concreta por Ele e pelo Seu Evangelho. A separação que Jesus coloca nesse trecho do Evangelho é justamente para nos chamar a atenção da importância que precisamos dar. De que, mesmo quando em nossas famílias, em nosso rol de atividades, nós não somos bem aceitos por acreditar nele e no Seu Evangelho, nós precisamos prosseguir, mesmo sentindo, talvez, desconcertados, não aceitos, mas quando a gente tem essa convicção de que nós fizemos uma opção radical pela palavra de Jesus, pela palavra de Deus, com toda certeza, nós caminhamos, e mesmo em meio aos desafios e dificuldades que vamos encontrando pelo caminho. E quando Jesus recorda-nos que nós precisamos é viver com radicalidade. Nós, muitas vezes, sentimos na nossa vida, no dia a dia, justamente essas dificuldades. E precisamos, numa outra passagem do Evangelho, nos lembrar de que nossos adversários, eles, na realidade, estão justamente nos questionando, não de uma maneira pejorativa, mas eles estão testando a nossa capacidade humana de aceitar a realidade do projeto de Deus. No mundo atual, nós que estamos vivendo esse tempo difícil da pandemia, por exemplo, quantas colocações adversas ao Evangelho de Jesus. Buscamos condenação de toda sorte nos comportamentos e nas atitudes das pessoas, principalmente dos que estão na nossa frente, questionando, julgando, e quase sempre nós não temos a coragem é de avaliar nosso comportamento, nossa atitude. Vamos, então, pensar um pouco mais. Mesmo em meio aos desafios que a vida nos oferece, precisamos ser as pessoas com essa capacidade de assimilar essa palavra de Deus. E quando Jesus disse, quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. E nós, irmãos e irmãs, mesmo em meio à pandemia que vem nos trazendo tanto transtorno, tenhamos essa disposição de prosseguir confiantes. E vamos carregar nossas cruzes com dignidade, com fé, com esperança. É só assim, dessa forma, que nós vamos ser pessoas de fato compreendidas e aceitas por Deus, porque foi para isso que Ele nos chamou a vida. E que nós vamos prosseguindo nesse tempo da pandemia com nossas orações, pedindo a Deus pelos nossos irmãos enfermos, pelas pessoas que nos pediram orações, especialmente os atingidos pelo Covid, os profissionais da saúde, para que eles tenham essa força, essa disposição para ajudar tantos irmãos e irmãs nossas que estão precisando do dom precioso da saúde. E que desça sobre todos e cada um de nós a bênção de Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.